Olha lá, folha ou nem um puzzle, tá pra cá, estão pra cá, algum tá por aqui Achei, achei, achei! Peguei Fala amigos que folha night, bem vindos a mais um videozinho de Project Playtime Eu falei pra vocês que hoje vai ter vários vídeos desse game com toda certeza E mano, praticamente já personalizamos nosso personagem inteiro Porque eu acabei recebendo todas as skins do game Sim, todas as skins eu tenho do jogo agora E personalizamos nosso personagem dessa forma incrível A única coisa que eu não tenho são as máscaras que eles não liberaram pra mim Mas o resto de skins eu tenho todas, velho Todas as skins que eu quiser montar eu consigo, cara E eu vou deixar meu personagem assim como se ele fosse um Box Bull Versão de terno e versão pernas de metal Vou deixar ele assim que ele tá bonito, mano Bora jogar Hoje eu quero controlar um dos monstros secretos que eu tenho aqui Que no caso é a Mami Long Legs Outro personagem que eu quero controlar muito Que é muito importante pra ser controlado É o Hug E o outro personagem é o Box Bull Eu quero testar esse personagem e ver o que vai dar, velho Então bora dar um play aqui Vamos ver se tem algum server list Tem um aqui Davy Barrow Eu não vou entrar... Eu vou entrar nesse daqui? Vamos entrar nesse mesmo porque é até o mapa novo que eu queria jogar, velho Tem um mapa novo que no caso é um dos mapas que praticamente é dentro do teatro É o mapa que a gente não jogou ainda e não fez nada Então a gente vai entrar nesse mapa e vai ver o que acontece, velho Eu tô com a mão do Mickey, não sei se vocês repararam Eu tô com o braço da Mami Long Legs e a mão completamente do Mickey Mano, eu quero muito ser um monstro, velho Ó, tem uma pessoa nascendo aqui, ó Tem pessoas nascendo no mapa Olha a skin desse daqui Hello! Olha a minha skin, mano Minha skin tá muito legal, velho Tá muito legal É como se fosse um personagem completamente diferente, tá ligado? Com terninho, roupinha e tudo mais, cara E com a mochilinha da Mami Long Legs versão Grab Pack Eu quero muito ser o Hug, mano Ou o Hug, ou a Mami, ou o Box Boo, cara É o que eu mais quero nessa vida, é eu ser um dos personagens, tá ligado? Deixa eu apertar cá o que acontece Vai dar start Ok Ah, velho, por que eu nunca sou o monstro? Por que nunca eu sou o monstro, velho? Será que a gente tem que escolher ser um monstro ou alguma coisa assim do tipo? Não sei Oh Mano, que bonito que tá esse cenário, velho O pior de tudo isso é que só tem eu jogando nesse mapa Então vai ser muito fácil pra ele me matar, tá ligado? Porque só vai ter um pra perseguir Meu Deus Tô com medo, porque eu não sei de onde que ela vai vir Boa Ah, não Ela vai saber onde que eu tô Ela vai saber onde que eu tô Ah, não Não, não, não Please, please, please Corre, 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 corre Opa, opa Ai, socorro Meu personagem correndo é muito engraçado, mano Ai, não me morde Ai Já era Já era Caramba, velho É por isso que tem que ter mais gente Se não tiver mais gente, não tem como, velho Não tem como Eu queria colocar um como preferência pra usar um dos monstros, velho Monstro tutorial Eu já fiz tutorial do monstro Mas eu queria ser o monstro Eu não sei como que eu faço, velho Será que eu tenho que deixar Ele selecionado? Eu acho que não Eu acho que é full aleatório, velho Eu acho que é full aleatório você entrar com o monstro Ou você é monstro ou você é player É um dos dois que você vai ser É muito full aleatório, tá ligado? Bora, tá procurando um game Ok Vamos lá, vamos ver se a gente consegue entrar Não entrou Deu erro no host Agora esse daqui foi Ok, eu quero muito ser um monstro, cara Eu queria ser o Box Buu ou o Og Ou até a Mami Long Legs Um desses personagens eu quero me transformar, velho Ok, estou sozinho na sala Ok, eu acho que vai começar a aparecer o pessoal agora Deixa eu ver se eu consigo personalizar mais o meu boneco Deixa eu ir num lugar que não tenha Ó, aqui está como Box Red Epic Red Não sei Não sei se eu consigo escolher algum personagem para me usar depois Sei lá Agora fica num canto aqui Para pegar a luz para a gente personalizar nosso personagem Tá aqui Super bonitão Acho que está nascendo alguém aqui Calma Ó, nasceu alguém ali O Diamond Consegui colocar uma calça Mas eu não quero calça Ó, tem de balão também, mano Eu vou deixar de metal Porque a de metal eu acho que é a mais da hora, velho Para deixar no personagem Chapéu eu vou deixar esse mesmo Talvez eu possa deixar assim como roupa do Frozen Não, melhor não Melhor não Ah, assim ficou legal, mano Assim também é legal Corpo da Mami Feio pra caramba As roupas dos Amangas Essa roupinha aqui Roupinha de mulherzinha Roupa do Bunzo Caixa do Box Bu Mano, eu vou deixar de metal Eu não quero de metal, velho Porque já está de metal, velho Se eu deixar dois de metal Deixa assim, ó Assim está interessante Assim está bonito Ho, ho Eu sou o monstro Eu sou o monstro Box Bu, talvez Mami Long Legs Huggy Wuggy Box Bu Box Bu Com certeza Vamos de Box Bu E bora ver o que vai dar Controlando esse novo monstrim Eu queria muito controlar ele Já que ele é o novo personagem Inclusive eu falei pra vocês Que apareceu alguma coisa Aqui referente A escrita E explicando um pouco Do personagem Apareceu mesmo Uou Uou, ele pula Toca a música Legal Fica os passos Das pessoas Peguei 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 Ah É difícil Uhul Caramba, velho Que pulaço Que eu dei Vem cá Vem cá É difícil pegar, velho Boa 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 Pego Onde que eu jogo ele Onde que eu jogo Onde que eu jogo Aqui Sorry my friend Sorry Eu não queria ter feito isso Com o senhor Mas faz parte do game Mas eu quero fazer Logicamente Eu quero fazer isso Com as pessoas Eu consigo pular lá em cima Uou Mano, ele pula muito alto Ó, tá dando erro aqui Tem gente aqui Não Cadê esse povo, velho Ali, ali, ó Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Podem fugir Pode fugir Que eu vou atrás Calma, calma Calma, calma Calma, calma É, mano, é muito bom Joga de monstro Tá ligado É muito bom Oxe, ele veio pra cá Mano, mas é escuro É escuro pra enxergar Com o monstro Hello Senhores Eu sou o Box Bu Eu só quero me alimentar Um pouquinho de players Vivos Mano, é muito bom Fazer esse salto Olha lá Olha lá Hello O único Box Bu Aqui sou eu, cara Sorry 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 Haha Você achou Você achou Não, sério Você achou mesmo Que você seria um dos Box Bu Por aqui Não Eu sou o Box Bu Ninguém pode ser outro Box Bu Apenas eu Cadê, 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 cadê Pra cá, pra cá Calma Achei Acertei uns tapa Boa Peguei mais um Peguei mais um Peguei mais um Eu não sei se compensa Deixar eles caídos Ou se levar eles pra lá No buraco É melhor Ó, tem alguém ajudando Alguém aqui, ó Pre-revivendo Tem um aqui em cima Calma, 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 calma Tem alguém errando aqui, velho Eu acho que se eu matar mais de uma vez Ou três vezes, no caso Eles acabam morrendo E eu não preciso ficar jogando eles no buraco toda hora Nossa, esse daqui desviou, velho Toma, toma, toma Vem cá, vem cá, vem cá Boa Oh Calma, eu vou usar esse de isca, men Vou usar ele de isca, calma Vou usar ele de isca Mas é o pior de tudo Se eu ficar usando ele de isca Ele revive, mano Então é melhor pegar ele E jogar ele no buraco Pelo menos jogando ele no buraco Tá ligado? Vou pegar esse cara aqui Cadê o buraco? Não deu tempo de jogar ele no buraco Eu tinha escutado alguém aqui, ó Será que tá aqui dentro? Meu Deus, pensei que eu tinha bugado Não Eu escutei alguém andando no armário Deve estar aqui, ó Não Ok Eu escutei alguém entrando muito no armário, men Olha lá em cima, lá Não Pra cá Vamos Ai, que agonia Calma aí, Maze Eu só quero devorar algum player, velho Só isso Não bate ninguém ainda, velho É difícil Porque eles revivem toda hora os personagens, tá ligado? Olha a altura que ele pula, velho É muito alto, velho É muito alto, velho E é legal que ele tá tocando uma música de Ninar Praticamente o cara já fica cagado só de ouvir a música de Ninar, tá ligado? Hello Cadê esses players, mano? Os moleques estão desaparecidos, velho Deve estar próximo Deve estar ali, ó Não, não tá aqui Os molecados estão se escondendo, men Eles estão se escondendo Cadê eles, velho? Olha lá, folha um nenhum puzzle Tá pra cá Estão pra cá Algum tá por aqui Achei, achei, achei Peguei Joguei no buraco Calma Ó, tem um puzzle aqui Tem um cara aqui, tem um cara aqui Peguei Volta aqui, volta aqui, volta aqui Vem Vai não, vai não O que o G faz? Mano, essa skill de pegar o personagem é muito da hora, velho Vem, vem, vem Não, não, não Volta Boa, mais um pega Eu vou colocar ele no mesmo buraco Porque se alguém estiver salvando ele nesse buraco Simplesmente eu já tô aqui Beleza, dois no buraco Temos que procurar mais gente Um dos puzzles que eles tinham que fazer era aqui, ó Aqui tá normal Aquele puzzle lá eles não terminaram O cara não conseguiu terminar esse puzzle Então é aqui que eu vou ficar Pra ver se eles aparecem Ou pelo menos alguém aparece perto Pra mim correr atrás Aqui não tem nada Aqui não tem nada Pra cá Mano, ele pula muito alto, velho Se ele pula alto Imagina a mão em long legs Ela praticamente deve se prender na... Eu tô travado Meu Deus, eu tô travadaço, velho Ok, print aqui Ó, falaria lá em cima Tá lá em cima, tá lá em cima Falta praticamente duas pessoas pra mim pegar, velho Pra mim terminar o game Pula! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá em cima, tá em cima Se eu conseguir pegar, velho Se eu conseguir pegar, mano Eu escutei passo, eu escutei passo Eu tô ouvindo o passo Não sei se vocês também tão ouvindo Eu escutei Aqui não tá Aqui é um puzzle que eles precisam fazer Calma Eu preciso atrapalhar o resgate, velho Se eu atrapalhar o resgate, dá bom, mano Eu não posso deixar eles serem resgatados, tá ligado? Porque se forem resgatados vai dar muito ruim, mano E falta só dois caras, mano Dois players pra me pegar Calma Olha lá, achei, 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 achei Praticamente ele vai sair correndo Porque quando ele falha, ele sai correndo Olha lá Ihuu É Calma, falta só você, falta só você Mais um, vem, vem, vem Mano, esse cara dá muito olé, velho Peguei Boa, boa Eu só preciso encontrar Cadê, cadê, cadê Cadê o bicho, velho Cadê o cara? Tá aqui, tá aqui Mano, ele tá dando Mano, ele tá dando um olhar pra me pegar Tá travando tudo Que bug Ok, 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 ok Sorry Sorry Só falta o seu Mano, eu fui muito tático agora Praticamente eu sabia que ele ia errar e sair correndo Praticamente quando ele fez isso Eu fui lá e corri pro lado que ele correria, velho Deu super certo A gente é o melhor box bull do mundo, velho Vou ter certeza Não dá pra usar em primeira pessoa, velho Tá, dois itens coletados de seis Eles tão bem na pior Eles tão bem na pior, velho Eu acho que vai dar ruim pra eles, viu Falta apenas um, mano Eu queria saber o que o G faz Eu tô usando o G, ó Não tá acontecendo nada Calma, deixa eu ver se eu acho por aqui Ver aqui dentro das caixinhas Pra ver se tem alguma coisa diferente Eu acho que não Não sei, mano Falta apenas um, velho Tá revivendo, amigo Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar Não vai reviver ninguém hoje, não Não vai reviver ninguém hoje, não Nossa senhora Que mordida, velho Boa Eu tenho que ficar esperto Porque eles tão revivendo os amigos E só tem esse cara e mais um Calma, a gente não pode deixar Eles reviver os amigos, velho É ver eles revivendo o amigo Já correr Pro lugar, mano Não tem ninguém aqui Olha lá, tá revivendo, tá revivendo Boa, eu vou pegar esse daqui Porque esse daqui tá me atrapalhando muito, velho Não Hoje não, amigo Hoje não Hoje não mesmo Você estava me atrapalhando muito Você tem noção que você estava me atrapalhando muito, cara Agora só falta o impostor do Box Boo Só que eu tenho que ficar... Ó, já matei dois Dois já foram mortos Opa Nossa Boa Boa Fala aí se a gente não é o melhor Box Boo de todos Peguei todos os seis players, velho Todos os seis Que loucura, mano Todos os players foram pegos Foram derrotados Raibão, Senhor Lobo Finax, Fip Mercu e Toxic Todos foram pegos e mortos Pelo melhor Box Boo de Pop Playtime Project Mano Que da hora Controlamos o Box Boo Conseguimos vencer E é isso Espero que vocês tenham gostado Se você é novo no canal Gó de Pop Playtime Finax, Jogginho Em geral E muito mais Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Que eu posto vídeos todos os dias aqui Mesmo se o YouTube não não esticava Se quiser ele buga Entra que todo dia tem vídeo Lembrando vocês Mais tarde vai ter mais um vídeo De Project Pop Playtime Talvez controlando outro monstro Vimos que o Box Boo Simplesmente ele tem sua garra Que estica pra frente E puxa E temos também o soquinho Que ele dá soquinho nos personagens Além disso A gente acabou vendo também Aí os caras estão saindo Porque eles ficaram com raiva Porque eu ganhei Matei todo mundo E praticamente além disso Também tem o G Que eu não soube usar o G O que ele fazia Então esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Como que acharam De controlar o Box Boo Se você é novo no canal Gó de Pop Playtime Finax, Jogginho Jogginho em geral E muito mais Se inscreve Se inscreve no canal Que eu posto vídeo todos os dias aqui Mais tarde tem mais um vídeo E é isso Obrigado por tudo Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau